Espírito em movimento. Esse é o lema dos Jogos Paralímpicos, que envolvem atletas com diversos tipos de deficiência em competições esportivas no mesmo formato das Olimpíadas. O prefixo para vem do grego e significa ao lado. O uso do termo junto a Olimpíadas quer dizer que os dois eventos caminham em paralelo, lado a lado. A ideia da competição Paralímpica surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 1940, para incluir em torneios os soldados feridos em combate. A primeira edição oficial das Paralímpiadas aconteceu em 1960, em Roma, na Itália. Foram apenas 23 países e cerca de 400 atletas inscritos. Bem diferente do que devem ser os Jogos Rio 2016, que terão 4.350 atletas de 178 países. Assim como as Olimpíadas, os Jogos Paralímpicos acontecem a cada quatro anos. Desde Seul, na Coreia do Sul, em 1988, as Olimpíadas e Paralímpiadas acontecem na mesma cidade. Olimpíadas e Paralímpicos acontecem na mesma cidade.